Boa tarde! Hoje o vlog vai começar um pouco diferente, tô te dando boa tarde porque hoje é o vlog fazendo minha janta, pois é né, era pra ser fazendo o almoço mas segunda-feira dia internacional da preguiça e depois de um final de semana maravilhoso eu fiquei o dia todo hoje de preguiça, tá? Ah Lili, você não almoçou? Almocei sim, almocei na casa de mami, eu nem moro aqui do lado almocei na casa de mami, mas me deu vontade de comer um macarrão com purê de batata e um franguinho ao molho branco, então hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu faço uma janta rápida, simples e saborosa, tá? O molho branco meio assim, sabe? Daqueles bem rapidinho vai ser o meu, tá? Então hoje a gente vai aí fazer nossa jantinha, tá? Né? Aproveitar que eu me dei um pouco de ânimo, eu tô aqui assistindo a lista negra, eu adoro esse cara, o cinismo dele é maravilhoso. Então eu tô aqui assistindo a lista negra, a barata que eu matei ontem de noite, tá ali no mesmo lugar, porque nem a vassoura na casa eu passei. Então vamos aproveitar que eu tenho que fazer janta, aí vocês me impediram de poder ensinar a fazer o molho do macarrão, né? E ensinar como é que eu faço, purê de batata, então esse vídeo vai servir pra isso, né? Então vamos lá, né? Eu vou aproveitar também e vou testar a softbox que eu comprei. Êêêê, já temos softbox, tá? Eu comprei duas softbox, né? Obrigado pra minha linda Kelma aí, tá? Né? E comprei duas softbox, então hoje a gente vai testar a iluminação, né? Então agora não posso mais ter desculpa de que, ah, você fez o negócio de noite e não gravou, por quê? Só que eu não tinha iluminação, então agora já posso inventar de fazer as minhas jantas, como eu faço, né? De vez em quando eu faço as minhas jantas de noite e gravar pra vocês, porque já temos iluminação, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, começa a gravar e minha cabeça tá coçando, porque já tem dois dias já que eu lavo o cabelo e ela fica assim e eu tô com o meu cabelo todo desgrenhado, mas aqui a vida real tá nada, aqui é mascarada E é assim que eu fico em casa e é assim que eu vou aparecer pra vocês no vídeo Pra fazer não, com essa cara de ontem Ai, vamos levantar e cuidar da vida, né? Porque nem os pratos eu lavei Pra vocês terem ideia, tá? Moro sozinha, gente, então não tem obrigação a gente tá fazendo as coisas pra ninguém, tá? Entenderam a situação, então se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço Mandei manhã copar o queijo ralado, manhã pôr o queijo ralado e no mesmo lugar que ela colocou está Vamos pegar, porque eu vou procurar o que fazer Tá, então, vamos lá, né? Olha a minha pia como tá Agora eu acho que tá, vou começar a gravar Música Música Se inscreva no canal. 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 Eu vou colocar. Eu vou colocar. É o mesmo molho que eu faço. Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. 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 janta, né? Nosso frango aqui já fritou, até demais. E aqui eu coloquei duas colheres de manteiga também, tá? Então, vou esperar dar uma derretida aí, pra que a gente possa refogar a nossa cebola, tá? Vamos agora refogar a cebola, aqui tem mais ou menos duas colheres de cebola, tá? Ficadinha. Eita! E a gente vai refogar essa cebola. Pode colocar também pedacinho de sal, ou de sal, olha, malho amassado, se vocês quiserem, tá? E eu não vou colocar sal agora, porque eu vou colocar o frango. Então, o frango já tem sal e aí a gente experimenta o sal depois, tá? A comida é bem básica, bem rápida pra fazer. Então, vou refogar minha cebola aqui e fazer o meu molho tradicional. Bom, eu abaixei o fogo aqui e aqui é como se eu estivesse fazendo mais um molho branco, tá? O começo é igual que eu faço um molho branco. Então, eu vou colocar uma colher de farinha de trigo ou maisena. Fica aí a mistério de vocês. Eu tô usando farinha de trigo. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui. Do mesmo jeito que eu faço o molho branco, é o que eu vou fazer aqui, tá? Vai ser um frango ao molho branco. Com macarrão e purê de batatela. Então, a gente vai mexendo. Dá uma cozinhada primeiro na farinha. Tá? Já abaixei o fogo pra não queimar, é claro. E vamos acrescentar o leite. O leite eu vou usar meia xícara de leite, tá? Eu já sei a medida, então eu não vou nem botar no copo, mas é meia xícara. Pra esse pouquinho... É só pra fazer um molhinho pra colocar no frango, tá? Eu vou usar meia xícara. Então, eu vou colocar um pouquinho de coentro. Um pouquinho, Lilian. Dá um bocado. Cadê minha orégano? Um pouquinho de orégano. E vou colocar coentro também, tá? Só que eu sou muito chata pra isso. Eu quero uma coisa mais chique. Aqui eu ainda vou acrescentar uma colher de requeijão, mas daqui a pouco. Jantazinho simples. Então, eu vou esperar dar uma engrossadinha, uma encorpada aqui, tá? E já voltamos. Bom, meninas. Já começou aqui a engrossar, tá? Eu aumentei agora o fogo pra engrossar um pouco mais rápido. E agora eu vou colocar o coentro. Se vocês não gostarem de coentro, vocês não colocam. Colocam o que vocês gostam, mas eu coloco coentro porque eu sou a doida do coentro. E eu vou pegar o meu frango e vou despejar ele todo nesse molho. É por isso que eu não coloco sal quando eu começo a fazer o molho, tá? Porque esse molho aqui vai ferver, então o sal do frango vai incorporar e tudo, né? Eu ainda vou colocar milho, um pouquinho de milho e vou colocar o requeijão, tá? Então, aqui já tá a base, já a ponta já. Vou abaixar o fogo pra que ele ferva e eu vou acrescentar agora um pouquinho de milho. Não vou colocar o pacote todo, não. Vou colocar metade, tá? Cai, pega aqui o requeijão pra mim e faz favor que eu esqueci. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. E eu vou colocar uma colher de requeijão, tá? Gente, o requeijão é opcional, tá? Se não tiver, não precisa colocar, fica gostoso do mesmo jeito. E provem o sal. Se vocês acharem que precisa mais de sal, vocês colocam o sal, tá? E já tá pronto aqui o nosso franguinho. Eu vou provar o sal. Já me tá bom de sal, né? E o nosso frango já tá pronto. E agora vamos fazer a última coisa que falta, que é o purê de batata. Vamos começar a fazer o nosso purê, tá? E eu já comecei aqui com derreter na manteiga. Eu faço desse jeito, tá? E eu vou colocar um pouquinho de leite. Eu gosto de fazer purê com leite em pó. Eu acho que o gosto fica melhor, mas vocês podem fazer com leite líquido. No caso, são mais ou menos umas 20 ml a 30 ml de leite em pó. Junto com a manteiga derretida aqui. E agora eu vou botar o meu purê já amassado, tá? Aqui tem mais ou menos umas 4 batatas. É super rápido e fácil. E para o negócio aqui ficar mais ruim, já que eu tenho em casa, eu vou colocar uma colher de requeijão, tá bom? Mas o requeijão é opcional. Coloca se quiser, tá? Ah, Lili, tem muito leite líquido. Não vou deixar o purê molengo. Não, meu purê não fica molengo, tá? Do jeitinho que eu faço aqui, não fica. Eu vou abaixar o fogo e vou agassentar o requeijão, que é uma colherzinha, tá? Não vou colocar o sal, porque eu já cozinhei a batata com o sal. E o requeijão tem sal, a margarina tem sal. Então aqui é só dar um misturado, o requeijão é opcional. Quando não tem requeijão, eu coloco um pouquinho de queijo ralado para dar um gosto melhorzinho. Para ficar melhor, né? E aqui está o meu purê. Vocês viram aqui. Olha como ele fica, como ele fica. Né? Uma. Delícia, tá? Então, minha janta aqui já está pronta. E agora, eu vou dar uma limpada nesta bagunça, né? Vloguei, minha janta! Meu purê já está prontinho. Vamos lá, limpar a bagunça! Pia limpa. Já está pronta, fogão limpo. Isso aqui nunca fica arrumado, não sei se não é de acordo dessa. E eu acabei de sair do banho, mas nem parece, tá? Porque... Olha para aí. Estou suando. Ai, Lívio! Estou suando. Eu vou abrir a porta, ver se entra um monte. E janta pronta, tudo com limpinha, né? Ai, eu vou assistir aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou começar a Terra Prometida. Eu vou assistir. Já guardei todos aqui para o equipamento. Ai, Senhor! Pensa na preguiça. Olha isso. Isso é minha franja! Gente, que calor é esse? Você sai do banho... Suando. Imagine aí, você sai do banho suando, tá? E eu vou descansar aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou jantar. Vai para onde? Eu vou ali em cima com o meu cachorro quente, ó. Traga um acarajé para mim. Eu trago. Um só. Está com dinheiro? Estou. Minha barriga. Cinco reais de cachorro quente, porque é um real. Dois reais é um cachorro quente para minha avó e um acarajé para você. Por que cinco reais de cachorro quente? Porque eu estou com fome, meu amor. Menina, pai de engordar, está a criança nesta barriga, menina. Está com um barrigão. Deixa eu ligar a lanterna. Você está com o quê? Estou com um barrigão. Você está com um barrigão? Ela fica dando um chutinho assim, ó. Você consegue ver a mãozinha? Minha barrigão. Minha barrigão. Olha aqui. Eu estou gorda. Estou com um burbinho assim. Vai para o meu cachorro. Eu quero acarajé. Olha o celular. Não leva não, viu? Se virem falar comigo. Tá, eu respondo. Gente, eu liguei a lanterna para dar para ver que ficou escuro. Vocês viram, né? Só votar para a salada. Sim. Tá. Não, votar para a salada. Eu pensei que eu ia ficar de boresta no sofá. Mas, não. Eu me lembrei que eu tenho que editar vídeo. E quase vocês ficam sem vídeo. Também te amo. Quase vocês ficam sem vídeo de amanhã. Então, eu vou ter que colocar áudio no vídeo e tudo. Eu espero que meu microfone aqui esteja funcionando. Não esteja de vagabundagem comigo. Porque, geralmente, ele está de vagabundagem comigo. Senão, eu vou ter que gravar o áudio pelo celular. Então, eu vou editar vídeo. Tá? Se eu achar, ele é aqui. Ah, eu tenho que terminar de fazer esse creme. Que é ótimo para bolo. Só para pinhaçar vocês um pouquinho. Olha isso, ó. Ótimo para bolo. Só que eu fiz só a introdução. Porque amanhã eu estava fazendo bolo. E eu vou fazer um bolo mármore. Para poder também colocar vídeo para vocês, né? Aí eu faço esse creme delicioso. Bom, eu vou editar meu vídeo aqui, que é o bolo de chocolate, que eu vou botar amanhã. E até daqui a pouco. Cansei de esperar a Cailane. Olha o meu macarrão como fica, ó. Fica bem sotinho. Tá? Cansei de esperar a Cailane. Então, eu vou jantar. Eu vou comer só um pouquinho. Porque eu estou esperando o meu carajé. E o tripé está lá no quarto. Resolvi não usar. Mas essa aqui é a minha janta. Quando eu faço, né? Que é janta barra almoço de amanhã. O famoso restaurant d'hôté. Comida francesa, né? Vou pegar o meu purê. Olha como fica esse purê. Olha aí. Tá vendo? Bem cremoso. Hum. E delicioso. E de vez em quando eu dou a louca. E coloco. Coentro no purê. Coentro no purê é ótimo. Então. Vou botar meu almoço aqui. Tá? Deixa eu dar um pause e pegar outra colher. E eu pensando que estava gravando, mas não estava. Tá? Eu peguei o frango, já coloquei aqui. E agora. Eu vou pegar o queijo ralado. Deixa eu tirar esse saco daqui. Pegar o queijo ralado pra jogar por cima. Eu achei que estava gravando eu colocando o frango. Olha que coisa. Jogar o queijo ralado por cima. Ah, se vocês quiserem que eu esqueci de falar. Vocês podem colocar uma colher de ketchup também nesse molho, tá? Que fica uma delícia. Ketchup é mostarda. Não coloquei porque não tinha. Geralmente eu coloco mostarda quando eu faço. Então agora eu vou jantar. E esperar meu carajé chegar. Ah, papai. É o que você quer atrás de mim? Ih, você já está melhor. Já está abusando, já. Já está pelo menos indo atrás de lagartixa pra comer. Hum. Você quer também franguinho, ué? Você quer franguinho? Quer? Papai. Você também quer comer franguinho? Quer? Você quer franguinho? Hum. Quer franguinho? Quer? Quer? Vamos jantar? Vamos. Vamos jantar com mamãe? Bora. Bora jantar, gente. O vídeo de amanhã será editado. Bolo de chocolate. Tá? Vou jantar. Eu ia comer ketchup, mas desisti. Fazer o quê? Ligar a televisão. Né? Vou ligar a televisão. Tem que desinstalar. Tem que botar outra tomada. Ai, que susto. Pensei que eu tinha desligado de novo. Sem sinal. Já está com sinal. Aí. Salvando o vídeo de amanhã. Bolo de chocolate gelado pra vocês. Já editei, agora estou salvando, né? Aqui eu vou colocar agora a televisão. No normal, pra poder assistir e jantar. Onde eu larguei minha comida em cima do sofá. Aí o Lípio vem e faz a festa. Vou botar em cima do balcão. Vou ver se tem refrigerante ou alguma coisa pra fazer suco na casa de minha mãe. Porque aqui não tem. O bom de morar perto de mãe é esse, tá? Porque a gente não tem nada em casa. Fica pegando lá na casa dela. É isso de nível. Eu já jantei, né? E já fui na casa de manhã. Já fui na casa de minha cunhada. Já tomei suco. Já tomei café. Por isso que eu tô gorda. E Cailane ainda não chegou com o acarajé. Né? Então... Ela parou na casa da colega dela. Quando viu, o acarajé já tá frio. Eu não vou querer nem mais comer. É coisas de... Cailane Reis. Foi igual a pizza. Mandei ela ir comprar a pizza. Ela foi comprar a pizza. Quando chegou aqui, a pizza tava gelada. Aqui a gente compra a pizza de 10 reais, gente. Eu tô fazendo a festa com o negócio de pizza de 10 reais. O ruim que de 10 em 10, no cartão, vira 100. Nessa brincadeira. Ai, ai, ai. Tô de preguiça. Que vocês não imaginam. Vixe, o Lípio tá aprontando. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Minhas gatinhas, esse foi o meu... Minha noite. Meu vlog maluco, tá? Minha... Fazendo a janta, né? E... Mostrando um pouquinho da minha noite pra vocês. E agora eu vou... Dormir. Vou tomar outro banho pra dormir. E amanhã eu vou acordar cedo. Porque... Eu vou comprar finalmente os pisos amanhã. Então, já tem um vídeo pra amanhã. Tenho que fazer vídeo amanhã também. Tô amanhã de ligação. Terça-feira. Então vai ser um dia pra mim corrido. Que eu vou fazer... É... Pra vocês, tá? E... Um pouquinho aí... Da minha bagunça, da minha vida pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais do vídeo. Tá? Se inscreva no canal. Deixa aqui, gente. Sugestão pra vídeo. Certo? E quem me conhece sabe que... O canal, ele é um pouquinho de cada coisa, né? Eu trago coisas sobre cabelo. Eu faço algumas maquiagem, né? Eu faço alguns vlogs. E eu faço culinária. Então... É pra agradar... Cada um de vocês. Eu trago... Alguma coisa que vocês gostem. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigada pela companhia, tá? Um beijo. Dessa baiana doida aqui. E eu vou tirar o esmalte da unha e cortar a unha. Porque... Como eu tô fazendo muito vídeo de culinária. Principalmente fazendo massa. É... Não tô conseguindo fazer alguma coisa com luva. Então... Eu vou deixar as unhas tudo cortadinha. Bonitinha. Como deve ser. Pra que... Eu possa fazer os vídeos aí. Né? Sem o povo tá enchendo meu saco. Tá com unha grande! Tá com... Com esmalte! Vai sair na massa! Que não sei o que! Não sei o que! É! Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo, tá? E... Fui! Beijinho, beijinho! Tchau, tchau!